Vem dançar Vem dançar Vem, 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 vem dançar Vem, vem, vem Agora 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 E Jagoro o que é que pode falar sobre as categorias e vários artistas que de alguma forma estão nomeados alguns amigos nestas categorias, está a torcer por alguém Tenho lá, tenho lá muitos putos, meus amigos e conhecidos e colegas Epá, eu não quero citar nomes para depois não ter um certo ciúme aí do outro lado Então que ganhe o melhor, ganhe o melhor porque às vezes aquilo que tu queres não é o que é bom para o público e depois eu tenho 4 ou 5 amigos aí a competirem Ganha só já o melhor que isto esforça porque para acabar o funcho depende muito do molho C4 Pedro não está a concorrência e disse mas vai cantar Mas eu vou dar também uma grande força aí para os nossos homens de House que também estão muito peso, pesados, mas eles vão ter uma dor de cabeça Eu vou dar uma força aí para o Nero Americano que também está trabalhando muito bem Papá Swag Então, epá, é complicado É tipo te mandar escolher, nos teus filhos gostas mais de quem, epá Que ganham, que poderem Olha aí, para dizer que nesse concurso, nesse Angola Musical World O Afro House é do seu trabalho Porque ao mesmo tempo também é o Cuduairo Esse nosso Afro House nacional é o Cuduairo Então, o Afro House que ganhar é a minha opinião pessoal Eu vou dizer que é o Cuduairo que ganhou Eu vou dizer que é o Cuduairo que ganhou Eu vou dizer que é o Cuduairo que ganhou Eu vou dizer que é o Cuduairo que ganhou Alguma coisa me diz que é o Cuduairo que ganhou E como o mundo escala do chão de Cuduairo que ganhou Eu já estou a desconfiar Eu acho que ela que eu conheço vai cantar comigo Andou lá comigo e quer, let's go E o quê? Deutro, não votou para ninguém? Eu normalmente não costumo votar E nem costumo saber dos resultados Nunca reúne com o Corpo de Jurado Eu também tenho sido surpreendido Prefiro ser surpreendido aqui Para não influenciar em nada Porque a nossa votação é feita pelo público E outros 50% pelo Corpo de Jurado Há algumas categorias que é o público que vota 100% Como internet, música do ano Isso é 100% público Em algumas há interferência do Corpo de Jurado Mas eu normalmente estou sempre surpreso aqui Porque nem tenho tido tempo Quando chega a altura do Angola Music Awards De poder estar a votar Porque estou mais a trabalhar A fazer com que as coisas aconteçam Do que fazer os votos O Angola Music Awards está aqui para isso Para premiar quem trabalha arduamente Põe um ar pé no cuço Esse preto não quer abuso Tanto suegue também confuso Já disse que suegue é ligado no ponte Chebrada não te esconde São tantas garrafas que até já nem encontre É verdade e não encontre Por isso é que todo mundo está muito dono Barulhão! Chefe fica calma Vá rolar, vá rolar Lima vá rolar Chefe fica calma Vá rolar, vá rolar Lima vá rolar Chefe fica calma Vá rolar, vá rolar Como é que vocês como músicos Encaram o Angola Music Awards? Bem, foi graças ao Angola Music Awards Que nós começámos a nossa carreira Mais a sério Mais profissional no mercado angolano Então nós devemos um carinho Um abraço muito grande Aqui a esta iniciativa Que como viram Abriu este ano pela primeira vez A categoria Rock Nunca tinha havido no país Isto vai ajudar imenso Este estilo de música A desenvolver no país Vencedor do prémio Na categoria Melhor Gospel Nos Angola Music Awards 2017 É Dupla Honra Bambila E o grande vencedor Da categoria Melhor Rock É o Espaço Vazio O Black Song O Black Song O Black Song da categoria Artista Digital Alta Fonte É... Preto Show! Parabéns! 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 Deixa eu confessar que o Preto Show é dos músicos que mais trabalhou este ano. O Preto Show está com um bom trabalho, está com um bom trabalho. Parabéns ao Preto Show também pelo trabalho que tem feito. Como tem sido na gíria, hoje foi uma noite daquelas, de tirar o chapéu, o prêmio merecido. Obrigado a todos, desde já dizer que eu não sou sucesso, vocês são sucesso, se tornam um bom sucesso. É só de agradecer que o prêmio veio. Os nomeados, os artistas que venceram em cada categoria. Olha, saiu um bocadinho triste, porque eu queria tanto que aquele rapaz negro-americano ganhasse alguma coisa. Para poder-lhe incentivar. É uma força nova, é jovem. Se ganhasse um troféu, ia-lhe incentivar a cantar mais. Mas pronto. Enfim, é assim. Quando se põe uma estola, tem que se falar com o Klasse. Vamos então conhecer os nomeados para a categoria Melhor ou Old Music. E o vencedor é... É demais, já, parabéns. O vencedor do prêmio na categoria de Melhor Música Tradicional é... Papá Fuzil, Ari e Balão Januário. O vencedor do melhor prêmio na categoria de Melhor que Zomba, do Angola Music Awards 2017, é simplesmente a menina Edmanzia. O momento ainda só vi a Ari, também parabenizar a Ari, parabenizar a Edmanzia. Olha, o mérito foi pelo trabalho árduo a nível da internet, não é? Exatamente, é a nossa ferramenta fulcral para divulgação do nosso trabalho. Mas são os colegas que, do ponto de vista, trabalharam muito e que mereceram o prêmio que tiveram. Ah, o Sef trabalhou muito, Edmanzia trabalhou muito e acho que mereciam os prêmios que receberam. É para dizer que os prêmios foram bem merecidos e ainda assim fiquei a gostar do prêmio Melhor Alphor House, o trio. É por serem nossos mesmo. Gostar da banda mesmo. O que fazer? Estou orgulhoso por eles, não é? Seria eu, ela, eu me sinto com aquele prêmio também meu. Então, estou orgulhoso por vocês, meus canocos. Nem todos os dias são santos e existem anos que os trabalham mais que os outros. Quem não ganhou no ano 2017, se calhar ganhou em 2017 ou em 2015. E se assim não foi, há de ganhar em 2018, 2019, 2020. É só não desmotivar e trabalhar cada vez com mais força, com mais vontade. Acho que o C4 Pedro Marcelo é sua homenagem, porque realmente em 2017 ele levantou a nossa bandeira bem alto e como artista deu um salto muito grande. Sim, senhora. Música Gostou da gala? Muito. O que é que mais gostou? Eu gostei da participação do Neuroamericano, Dari, a entrevista que ela deu e tudo o que ela disse. Mostrou ser uma pessoa muito humana e que ama muito seu público também. Gostei da atuação da Dari, a atuação do Neuroamericano e do Projeto X. Papá Swag, muito obrigado. Obrigado eu e peço desculpa por estar mal apresentado. Pode continuar à vontade, Papá Swag. Se não paga a vela, deixa a tua cama e abre o salão. Avisa-nos todos da bar e acabamos de entrar. Eu, eu, eu. Mesmo que a festa é privada, podemos pagar. Dona Timo. Não precisa de mesa, mas arranja um canto no bar. Eu, eu. Não queremos barulho nem macafiemo de lá. Ok. La, 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 la. Bigado, Bigado?